Você diz que não gostas de conceitos, mas você importa sobre conceitos. Claro que eu importa, é por isso que eu não gosto. Apresionado a um verso sempre igual, um raro contexto, uma personalidade dual, mas nunca banal. No final do dia, sempre esperança, consoante o segundo minuto que passa. Até no lembrança desse sonho que te aperta e amassa. Anjo fiel e sumido, podes contar comigo, superando-te ao ouvido.